RUAS ENFEITADAS Lá vão-te os sessões, juntar-me-te dois, mil sorrisos no ar Quando banda avança, toda a gente dança, a noite inteira até o sol raiar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar Em qualquer caminho do algarbo ou minho, seira a festas no verão Seira a cantigas e a raparigas que despertam a atenção Seira a namoricos e a sacericos nessas noites de lua Portugal reinante, a corda vibrante com as festas do santo separar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias sem parar